O governador José Eliton, seguindo uma recomendação do secretário estadual de educação, Marcos das Neves, ele decidiu suspender as aulas na rede estadual de educação, enquanto durar a greve dos caminhoneiros. A justificativa, falta combustível para os veículos que fazem o transporte de professores e também de alunos que moram na zona rural, em cidades do interior, enfim, em regiões de difícil acesso. Por conta disso, por entender que esses estudantes não poderiam ser prejudicados, o governo do estado decidiu suspender as aulas até que a greve, até que a paralisação seja finalizada. Além disso, a Universidade Federal de Goiás decidiu dar autonomia às unidades, as faculdades vão decidir se vão cobrar ou não frequência diária de seus alunos, pelo menos aí no período enquanto durar essa paralisação. Outras faculdades e também universidades da capital e do interior do estado também decidiram suspender as aulas enquanto durar a greve.